Reforço internacional para o time Renasce Voleibol Sorocaba. Vamos conversar com o Luiz Negrelli, que está por lá e tem os detalhes. Quem é Luiz Negrelli? Você pode informar pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Brasal. Boa tarde pra você que nos acompanha. O reforço pro Renasce Voleibol Sorocaba é a jogadora cubana Ioana Palacio. Ela está sendo anunciada agora em uma coletiva de imprensa aqui no Paço Municipal, no Salão de Vidro. Um reforço de peso agora, inclusive, já pro Campeonato Paulista Feminino de Volei, que o SESI Sorocaba vai disputar. E a jogadora que já jogou em grandes times internacionais vem pra reforçar a equipe aqui do time feminino em Sorocaba. A coletiva tá acontecendo lá, mas a gente trouxe o técnico aqui pra conversar com exclusividade com a gente, pra trazer mais detalhes, né, Clóvis? Boa tarde. Primeiro, queria que você contasse pra gente como que é receber uma jogadora como a Ioana pra reforçar a equipe por aqui. É, boa tarde a todos. É, quer dizer, o nosso projeto Renasce Voleibol Sorocaba não tá completando dois anos ainda e a gente já tá com uma jogadora de nível internacional. Ela acreditou no projeto, entrou em contato com a gente e se apresentou faz três dias. Então, é com muito orgulho, né, não só de ter a Palácio no grupo, mas o grupo como um todo, né, vem crescendo. E Sorocaba agora vai tá na elite do campeonato paulista de vôlei de volta depois de 26 anos. E onde que ela estava jogando antes? Ela já passou por grandes times internacionais, né? Ela jogou na China, o último time dela, ela tava na Grécia, ela jogou, ela foi campeã grega, né, e ela tava em Cuba, agora de férias, e a gente conseguiu resgatar ela e trazer ela pro nosso projeto aí. Mas ela não deve jogar isso, nos dois primeiros partidos do campeonato ela não deve jogar, ela vai se recondicionar fisicamente pra depois voltar e representar Sorocaba aí no campeonato paulista. Como que é o trabalho daqui pra frente? Porque agora tem que também criar essa sintonia com as jogadoras atuais, né? Como que tá a equipe, como que tá essa expectativa de todo mundo pra recebê-la? Na realidade as meninas receberam muito bem, né? O time é um conjunto, né, de sub-21 e adultas, elas receberam muito bem a Palácio. Ela já tá meio que se adaptada, porque ela já jogou no Brasil em 2018 e em outros clubes, e assim, é uma pessoa de fácil acesso, né? Ela é muito fácil. Agora o principal agora é ela se adaptar ao nosso sistema de jogo, né? Porque ela tava acostumada com a Grécia e com a China e agora ela vai ter que se acostumar, mas aos poucos ela tá entrando aos poucos. Ontem foi o primeiro treino dela com bola, na realidade, mas sem saltar, ela não tá saltando ainda, né? Porque a gente vai ter que construir ela ainda fisicamente. Mas as meninas receberam ela de braço aberto e ela também é muito simpática, essa é a vantagem das cubanas, né? E já tem estreia por aí, porque o campeonato começa dia 7. Como é que o César Sorocaba vai pro campeonato paulista desse ano? Na realidade a gente vai com cinco jogadoras adultas, porque a Palácio chegou agora. Dia 7 a gente estreia lá contra o Sport Club Pinheiros em São Paulo. E a gente quer voltar, a gente tá voltando. Vamos com calma, a gente tá voltando ao campeonato depois de 26 anos. Então a intenção é participação, mas, como eu sempre falo, eu não vou entrar pra perder nem as jogadoras. A gente quer ganhar todos os jogos. E pra isso a gente vai contar com a nossa torcida aqui em casa, né? Bacana. Obrigado, viu, Clóvis, pelas suas informações. Então, Barazal, aqui a coletiva tá acontecendo nesse momento. Inclusive, a jogadora vai começar a falar aqui com o pessoal também, né? Que está prestigiando o evento. É um reforço bem importante aí e um destaque pro esporte sorocabano, né, Barazal? Deixa eu ver, vamos ver se dá pra ouvir ela, se dá pra entender o que ela tá falando aí. Tá, não dá pra ouvir direito, mas tudo bem. Tá fazendo o registro aí. Ô, Luiz, faz duas perguntas ao treinador, tá do seu lado ainda aí? Primeiro, pergunte a ele, por gentiliza, pra falar do projeto, né? Isso é só o início, tem dois anos, mas ele quer chegar aonde? Por exemplo, Liga Nacional, claro, com certeza, outros campeonatos, não é? Ele pode falar sobre esse projeto, sobre a ideia do vôlei de Sorocaba? Certo. Clóvis, o Barazal tá perguntando sobre esse projeto que você comentou, dois anos aí. Quais são as pretensões de você como técnico? Onde vocês pretendem chegar com esse projeto? Na realidade, sim, um dos grandes objetivos desse projeto é motivar e emocionar outras pessoas a praticar o esporte. E a gente tá usando o vôleibol como instrumento. Mas é óbvio que também a gente entra pra ganhar os jogos, né? Então, a equipe atualmente, o Sub-21, tá em segundo lugar no Paulista, entre 12 equipes, né? Nós temos sete equipes adultas e a briga vai ficar entre os quatro. É difícil, mas a gente quer chegar ao nível nacional na Superliga A. Vai demorar? Vai demorar. Mas a gente tá fazendo esse projeto pra isso. Inclusive, você disse também que conta muito com o apoio do pessoal aqui do Sorocaba pra acompanhar esses jogos, né? Eu acho que é muito importante, né? A torcida abraçar esse time, né? A torcida tá incentivar os jogadores, né? E nós, da Comissão Técnica de Jogadores, incentivar as outras pessoas, além de assistir jogo, a praticar atividade física. Eu acho que isso é muito importante também. Bacana, Clóvis. É isso, né, Barazal? O pessoal apoiando o esporte faz muita diferença também, né? Mais uma, então. Pra reforçar essa sintonia, né? Sim, mais uma, então, Luiz. Porque você tocou nesse ponto e é por aí que eu quero relembrar. A cidade de Sorocaba já teve grandes atletas aqui, em nível internacional também, atuando pelo esporte local. Quem sabe isso possa ser uma retomada, né? É só pra lembrar, Basquete e Hortência. Atuou dez anos aqui no time aqui, de Sorocaba. No vôlei, a própria Ana Moser, não é? A Lívia tá me contando aqui, a Lívia Camargo tá me contando. A Ana Moser jogou cinco anos aqui, na década de 90, naquele time doce comum. Não, não é brincadeira. É o leite moça, Sorocaba. Bom, mas assim, hoje... Aliás, a Ana Moser hoje é ministra do esporte. Pergunte a ele, essa retomada, né, desse esporte, porque já teve tantos astros do esporte aqui. Quem sabe Sorocaba pode retomar isso, né? Clóvis, só pra gente finalizar, Basal comentando sobre a oportunidade, né, de investir no esporte e também lançar grandes nomes, né? Então, essa é a expectativa de vocês, quem sabe colocar Sorocaba de volta também nesse cenário de lançar grandes talentos, né? Eu fiz esse trabalho há muito tempo com o vôlei masculino, né? De 93 até 2006 aqui em Sorocaba. E a gente quer retomar esse trabalho com o feminino. Além de ter esse time adulto, também lançar novos atletas. Nossa, nós temos aí algumas atletas que vão surpreender o Brasil. A gente tem jogadores como a Vanessa, como a Cal, como a Letícia, levantadora nossa, que vocês vão ver elas aí, íntimes adultos e quem sabe na seleção brasileira. Esse é um dos objetivos também, revelar novos atletas. Bacana, Clóvis. Obrigado pelas informações. Vou liberar ele aqui, Basal, porque a coletiva ainda tá rolando. Clóvis precisa ir lá pra acompanhar junto com o pessoal, tá bom? Vai, vai. Vai na fé, Luiz. Obrigado. Ô, Luiz, você então foi testemunha da chegada da Cubana aí, né? Quem sabe você possa fazer um treino lá com eles, lá com as meninas e aí dar umas cortadas lá também, com a sua altura, com essa 1,90m. Tá certo. A gente pode entrar lá também, inclusive se precisar investir no espanhol, no portunhol, a gente arrisca também, não tem problema não. Tá certo, é isso aí. Obrigado, Luiz. Luiz Negrela é ao vivo com a gente. Vânia e Vanir, é isso, Olívia? Que jogaram as gêmeas que moram em Sorocaba, inclusive, jogaram naquele timaço de basquete da cidade de Sorocaba. E junto com a Hortência, inclusive, se elas estiverem me ouvindo aí, me vendo. Um grande abraço pra vocês e também grandes talentos do basquetebol do Brasil e do planeta que jogaram por aqui também.